Como e quando surgiu o desejo de ter um filho, Anitta? Assim, depois de um ano e pouco que nós estávamos casado, né? Surgiu o desejo da gente ter filhos, que foi ali que eu procurei o médico, né? Pra dar início ao tratamento, como de costume, né? Que a gente sabe que antes de uma gravidez a gente procura um médico pra ver se tá tudo certo pra gente dar início à gestação. Assim, eu fui diagnosticada com miomas uterinos, né? Que impedem da gestação, né? Que estão ali impedindo a gestação. Por isso o motivo de eu não poder engravidar, né? E daí a partir desse momento começou a nossa correria atrás de solução pra esse problema que eram os miomas uterinos, né? E até que a gente chegou, depois de muitos anos, né? Lutando e correndo atrás, que a gente conseguiu resultado positivo. Com várias consultas em médicos, né? E pela nossa fé também, né? Porque o nosso diagnóstico era perta uterina. Todos os médicos que a gente foram, chegou à conclusão que eu teria que retirar meu útero. Mas dizer isso pra uma mãe, né? Uma pessoa que quer ser mãe é difícil, né? A gente encarar isso de ter que tirar o útero. E tanto eu quanto ele não aceitava a ideia de retirar o meu útero, né? Porque o desejo da gente ter um filho era grande. E em meio a esse processo que durou quanto tempo, assim? Uns seis anos. Teve em algum momento vocês pensaram em desistir? E assim, às vezes sim e às vezes não. Pela medicina sim, mas pela fé e pela fé em Deus não. Daí eu não desisti. Daí eu sempre acreditei que eu iria ser mãe. Você é da mesma forma, Davi. Eu também. Sempre acreditava que ou de um jeito ou de outro ia haver uma solução, né? Ou ia aparecer um médico que ia ter uma solução pro problema dela, né? Então, mas sempre acreditava. Mesmo que o médico dizia que não tinha o que fazer, ficava esperando. Esperando em Deus, esperando que uma hora se aparecesse uma solução. E vocês são um casal, né? Uma família que crê muito em Deus. E nesse período vocês chegaram a sentir ou ter alguma resposta de Deus, assim? Sim, a gente teve, né? Uma resposta de Deus. Mas sempre quando procurava o médico, o médico acabava desanimando. Mas a gente voltava pra casa, insistia em oração e acreditava que ainda ia haver essa solução. O médico até cogitou a possibilidade de uns três anos atrás de eu tirar o útero. Porque eu tava com muito problema. E eu voltei pra casa, insisti em oração e disse que eu não ia tirar meu útero. Eu tinha certeza que Jesus ia restaurar meu útero. Que eu não ia deixar de jeito nenhum ele mexer no meu útero. Daí, dali um ano, eu conheci uma médica em Itaió, uma endócrina, que fez um tratamento hormonal comigo. E nesse processo ainda ela descobriu que eu tinha ovários policísticos pra piorar um pouquinho. Mas com o tratamento que ela fez, daí eu consegui engravidar a primeira vez. Eu tive uma gravidez que durou três meses. Daí eu tive um aborto. Que daí, ali, quando parecia que tava o fim, virou o começo de novo. Daí do fim se tornou o começo. Que é onde eu conheci esse outro médico em Rio do Sul. Através do médico de Itaió, que tava acompanhando a minha gestação. Eu conheci ele. E ele fez a minha corretagem. E dali ele me deu a esperança que ele conseguiria fazer a cirurgia. E retirar todos os miomas e eu engravidaria Dei. Eu iria ficar grávida. E a gente fez a cirurgia em janeiro de 2016. Daí eu fiz tratamento. E em janeiro de 2017 eu engravidei. Então, de uma situação que, em princípio, pra vocês foi, como você citou, difícil. E seria o fim dessa situação. Vocês descobriram, o médico descobriu que ele poderia, a partir do momento que fez o processo ali, ele poderia te dar a solução, né? Foi isso. A partir daquele momento, que pra mim, pro médico de Itaió, que me atendeu, que não tinha mais solução, outro disse que sim. A partir daquele momento, a nossa história começou a tomar outra direção. Outra direção, que havia essa possibilidade, ele deu garantia. Assim, praticamente 100% ele garantiu pra gente que era um procedimento que daria certo. E deu certo. E quanto tempo, né, depois, então, ali, desse momento que você engravidou? Dois anos depois, daí nós tivemos um resultado positivo. Que daí... Um ano, teve a gravidez, né, e agora já, tá se fazendo dois anos, já com o bebê em casa. Bebê em casa. Rockabye, baby... Tchau.